Um homem foi morto com vários golpes de faca em Betim, na região metropolitana. Um suspeito que foi visto com a vítima num bar, foi preso em flagrante pela PM. Tela cheia, vamos lá. Este aí, conduzido até o batalhão da PM em Betim, é suspeito de matar um homem com golpes de faca. O crime só foi descoberto depois que vizinhos chamaram o SAMU. A gente recebeu essa informação via 190, que a equipe do SAMU já estaria no local, onde depararam com a vítima já caída ao solo, sinais de ferimento no tórax, e a partir de então eles conseguiram atestar o óbito. Ao fazer uma vistoria na casa, os policiais identificaram sinais que revelaram que a vítima, Thiago Irineu da Silva, de 65 anos, foi brutalmente assassinada. Talvez proveniente da utilização de um instrumento, um pérfuro cortante, no local a gente conseguiu localizar até uma faca quebrada, que possivelmente pode ter sido utilizada para consumar o crime. A faca com o cabo quebrado tinha vestígios de sangue e estava na pia da cozinha. O dono do imóvel, que aguardou a chegada da polícia no local, não soube explicar como a vítima foi morta. A todo momento ele apresentava versões diferentes, então a cada pergunta que a gente fazia com relação ao tóra, ele sempre apresentava uma versão diferente dos fatos, o que chamou a nossa atenção. O que ele contou para vocês nessas versões que ele deu? Bom, ele sempre colocava a culpa em terceiros, mas nunca apresentava esses terceiros que ele relatava. Apesar de negar o crime, a polícia militar conseguiu informações que reforçam a participação do suspeito no homicídio. É que uma testemunha contou para os militares que seis horas antes do fato, vítima e autor foram vistos bebendo em um bar. Na sequência, os dois foram embora juntos para a casa do suspeito. Os elementos colhidos durante as diligências, a gente ouviu algumas testemunhas que não quiseram se identificar, por medo de represália, a gente consegue afirmar que ele pode ter sido sim o autor do crime. Gilberto Prates de Oliveira, de 46 anos, que já tinha ficha criminal por furto e falsidade ideológica, foi preso em flagrante por homicídio. Mas o que teria levado o homem a cometer um crime de maneira tão cruel ainda é um mistério. Ingeriam bebida alcoólica, relatos também que o autor fazia uso de drogas dentro dessa residência, que pode ter sido motivado ao crime de homicídio.